Mais uma semana a Wi-Fi para Lisboa, estamos aqui em Belém, vamos passar aqui o Dinter, CCB, Jardins de Belém, Torre de Belém, Padrão de Descobrimentos, venham cá até connosco, podem ganhar grandes prémios, Samsung Galaxy S5 e um tablet da Samsung, portanto, venham até connosco, vamos tirar as selfies e vamos Wi-Fi para Lisboa inteira. Vortem sempre!